E isso aqui, meus amigos, é Singapura à noite. Pessoal, a missão de Singapura foi muito corrida, então eu preciso gravar um vídeo depois, agora que eu já tô aqui no Brasil, explicando e mostrando pra vocês tudo o que aconteceu lá, enquanto vocês veem as imagens da belíssima cidade de Singapura, onde não há pobreza, onde o programa, o Minha Casa Minha Vida, são prédios que você encontra no morador ali de Moema, que é o bairro que tem o maior IDH da cidade de São Paulo. Singapura, de fato, é o paraíso do livre mercado, ao mesmo tempo em que você tem as regras mais flexíveis possíveis, tanto pro mercado interno, mas também, principalmente, pro mercado externo, Singapura é 100% aberta pra importação, 100% aberta pra exportação, com negociação com praticamente todos os países do mundo, mas além disso, você tem também uma defesa da lei e da ordem muito rigorosa. Em alguns pontos, eu confesso, rigorosa até demais. Por exemplo, você não pode ter posse, porte ou estar mascando chiclete, porque isso é crime em Singapura. E eu não acredito em você. E eu não acredito. Você, por exemplo, invadir... Isso eu não acho tão errado, não. Invadir Wi-Fi do vizinho, 3 anos de cana, cadeia, porque você tá invadindo uma propriedade alheia. E lá não tem progressão de regime, lá não tem saidinha, não. É 3 anos dentro da cadeia. Os 3 anos dentro da cadeia. Jogar lixo ou cuspir na rua, mesma coisa, crime. Andar fora da faixa, crime. Enfim, tem esse rigor do ponto de vista legal, dos costumes, enfim. Enquanto do outro lado, você tem o livre mercado. Agora, o que eu acho mais importante de tudo em relação a essa missão à Singapura? Eu vou até pedir pro editor resgatar, se ele conseguir, um vídeo do Milton Friedman em Singapura, falando... Milton Friedman, economista prêmio Nobel da Escola de Chicago, uma das minhas maiores referências em economia, dizendo que Singapura se tornaria um dos países mais desenvolvidos do mundo devido ao seu livre mercado. Singapura, pra quem não sabe, é um lugar minúsculo, 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 assim, menor do que um estado brasileiro. Tem uma população ali de cerca de 5, 6 milhões de habitantes, né? E não tem nenhum recurso natural. Zero. O deserto é um país mais novo do que o Brasil, que não tem as riquezas naturais que o Brasil tem e que conseguiu se tornar um dos países mais ricos do mundo. Um país extremamente desenvolvido, com base única e exclusivamente no livre mercado. E isso é muito impressionante. É muito impressionante mesmo. Nós estivemos em Singapura, na Universidade Nacional de Singapura, especificamente na Escola de Administração de Singapura, que é a oitava melhor do mundo. É a primeira universidade asiática a ingressar no top 10 de universidades. Então, a gente teve acesso a professores e especialistas que são dos melhores do mundo pra falar sobre desenvolvimento econômico, pra falar sobre comércio exterior, sobre livre mercado. Foi uma missão muito enriquecedora. A gente teve a oportunidade de conhecer a Shein, por exemplo, que é uma grande empresa que tá fazendo grandes investimentos no Brasil. Já tem parceria aí com mais de 150 indústrias brasileiras pra que a Shein tenha produção nacional, distribuição nacional, tudo dentro do Brasil. Design feito pelo brasileiro, costura feito pelo brasileiro, distribuição feita pelo brasileiro, brasileiro feito pelo brasileiro. Então, foi realmente muito interessante conhecer esse interesse também de empresas que estão, que têm a sua sede em Singapura, como é o caso da Shein, e o interesse de trazer investimentos pro Brasil. Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês um trecho de uma aula que a gente teve com um sujeito chamado Kevin Clouden, que é um grande especialista em comércio internacional. Ele diz o seguinte, A China enriqueceu. Com o crescimento da classe média chinesa, a China se tornou um país de economia exportadora, partiu de um país de economia exportadora, pra um país de mercado consumidor interno, como é o Brasil, por exemplo. O Brasil, ele não é um grande exportador, com exceção, obviamente, do agronegócio. Não é um exportador de manufatura, de indústria, como a China sempre foi. PIB do Brasil sempre teve mais voltado pro mercado do consumo interno. E é isso que tá acontecendo com a China agora. E isso abre um leque de oportunidades pra que a gente exporte mais produtos pra China. A China tem diminuído o comércio com os Estados Unidos devido à tensão geopolítica. Os Estados Unidos, por sua vez, têm feito a mesma coisa. E isso, o que tá acontecendo? Os países da ASEAN, que é o grupo dos países do Sudeste Asiático, estão aproveitando essa oportunidade pra se desenvolverem. Então, Malásia, Indonésia, Vietnã, todos os países que eram mais pobres do que o Brasil, aproveitando essa oportunidade, né, e aproveitando, né, livre mercado, leis trabalhistas flexíveis, se estão se tornando e se tornaram países mais ricos do que o Brasil. E tem tudo pra se tornarem países desenvolvidos. E eu digo isso pra vocês com tristeza e esperança ao mesmo tempo. Tristeza de ver que países que eram mais pobres do que a gente, que não tinha nenhum recurso natural, que tinha muito menos território, muito menos população, tiveram a capacidade de hoje se tornarem países extremamente desenvolvidos e a gente ainda tá no atraso. Isso me deixa triste. Mas o que me traz esperança é mostrar que países que estavam na situação muito pior do que o Brasil está hoje, conseguiram se transformar em países desenvolvidos. E o cenário geopolítico favorece o nosso comércio exterior, favorece exportação, por exemplo, de manufatura, né. Uma das dicas que o Kevin Clauden deu, um dos exemplos de política pública bem-sucedida dos países da ASEAN, do Sudeste Asiático, é você dar empréstimos e assistência técnica pra pequenas e médias empresas exportarem. O que é exatamente o inverso do que o Brasil fez e faz. O que o Brasil fez e o que o Brasil faz? Ele tem essa política de campeões nacionais. Então ele pega grandes empresas, essas grandes empresas recebem dinheiro do mais pobre pra crescerem, pra quebrarem os médios, quebrarem os pequenos e se tornarem grandes lá fora. Foi o que aconteceu com a JBS, por exemplo, que nós denunciamos esse grande esquema na CPI do BNDES, mas infelizmente aí o senhor Augusto Aras sentou em cima da nossa investigação. Mas basicamente, agora, nós temos a oportunidade de exportar pra China, de exportar pros Estados Unidos, porque eles estão buscando alternativas, né? Porque eles estão buscando importar de países que eles sabem que caso haja uma guerra, eles vão poder continuar confiando na exportação desses países, como é o caso do Sudeste Asiático e como pode ser o caso do Brasil. Então a gente tem uma oportunidade gigantesca de desenvolver a nossa indústria, de desenvolver a nossa manufatura e de gerar emprego e renda aqui no Brasil, né? Nós tivemos reunião também com um representante de um comitê de desenvolvimento econômico, que é um órgão do governo de Singapura, e a gente pôde perguntar como é que funcionam principalmente os impostos em Singapura. E vocês vão ficar estarrecidos, né? Por que vocês vão ficar estarrecidos? Porque Singapura é um país que cobra pouco imposto, mas que entrega serviço público de altíssima qualidade. Em Singapura, os serviços públicos são pagos, mas são extremamente subsidiados, ou seja, o preço é muito pequeno. Por exemplo, pra você colocar o seu filho numa escola em Singapura, o custo é de 8 dólares. É um custo, sim, irrisório. Pra quem tem uma renda, a renda de um trabalhador mais pobre de Singapura é de 3.500 dólares, dólares de Singapura, né? O que dá aí mais de 10 mil reais, né? Esse é o sujeito mais pobre de Singapura, tem um emprego que paga 10 mil reais por mês. Então, pra ele, 8 dólares pra colocar o filho dele numa escola pública não é nada. E as escolas públicas e os hospitais públicos de Singapura são de altíssima qualidade. Mas eu vou colocar aqui os números dos impostos de Singapura pra vocês que vocês vão ficar impressionados. Vamos lá. Primeiro, o desenvolvimento de Singapura. Singapura partiu de 1.600 dólares per capita, né? O PIB per capita de Singapura era de 1.600 dólares em 1965. 1965. Essa renda passou, segundo esse representante do governo, pra 114 mil dólares por habitante em 2022. Como funciona a tributação de empresas em Singapura? 17%. Mais 17% sobre o lucro. Uma empresa em Singapura, se ela não tem lucro, ela não paga imposto. O que é o correto? Como é que eu vou cobrar imposto de uma coisa que tá dando prejuízo? Ou de uma coisa que tá batendo ali no zero a zero? Eu tô desincentivando a geração de emprego e renda. Eu tô desincentivando o empreendedorismo, né? E é exatamente isso que acontece no Brasil. Esse aqui é o modelo ideal. 17% sobre lucro, né? E aí a empresa que tiver lucro paga, a que não tiver lucro vai... Tem um alívio ali tributário pra poder se desenvolver. Primeiro lugar no ranking da Doing Business em 2023, o imposto de renda, ele varia entre 4% e 22%, ou seja, o imposto baixo, juntando o imposto de empresa, juntando o imposto de renda, são impostos muito baixos em comparação com o imposto do Brasil, com um serviço público de uma qualidade muito maior do que a qualidade brasileira. E mais do que isso, o imposto sobre consumo, sabe o quanto é lá? No Brasil a gente sabe. No Brasil a gente sabe que tá em média aí o quê? Uns 40% do imposto sobre consumo, né? Metade ali do que a gente compra, né? A gente passa pro governo, né? Se a gente compra ali um videogame, e eu compro um videogame pra mim e um videogame pro governo. Sabe quanto é o imposto sobre consumo em Singapura? 9%. 9%. É isso que eu defendo aqui no Brasil. Eu defendo sim, como em Singapura, que você tenha uma tributação maior no patrimônio e na renda, no lucro e no imposto de renda. Agora, eu não defendo que isso aconteça aumentando o imposto de renda ou aumentando o imposto sobre as empresas. Eu defendo que isso aconteça cortando o imposto sobre o consumo, cortando o gasto inútil do governo. Burocracia desnecessária, cabide de emprego, cargo comissionado em que o sujeito só bota um apaniguado político. Dá pra fazer e Singapura é a prova disso. O governo, ele consulta as empresas pra saber quais habilidades, né? O profissional está precisando pra ocupar uma vaga de emprego naquela empresa. E aí o governo de Singapura, coletando tudo o que precisa, né? As empresas de Singapura vão lá e falam, olha, governo, eu preciso de trabalhadores com essa habilidade. O governo de Singapura vai lá e incorpora aquilo no sistema de educação de Singapura. Ou seja, o sujeito sai pronto pro mercado de trabalho. Ele sai com as habilidades exatas e precisas que o mercado precisa. Diferente do Brasil, né? Em que a gente vai pra escola desmotivado, porque vê tanta matéria que a gente sabe que não vai usar nunca na nossa vida, que não vai ser útil pra nada, sai da escola sem saber votar, sai da escola sem saber a diferença entre o deputado e o senador, sai da escola sem saber pagar uma DARF, sai da escola, né, sem um preparo, sem saber o que é o juro rotativo do cartão de crédito, né? É uma diferença brutal, né, de lógica de sistema de ensino. Porque se a gente for fazer isso aqui no Brasil, o que eles vão dizer? O que a esquerda diz aqui no parlamento quando eu tentei fazer isso como presidente da Comissão de Educação? Isso é mercantilizar o estudo? É privatizar as escolas? É jogar mais mãos no mercado? Meu amigo, a escola forma pro mercado de trabalho. Por isso o mercado de trabalho precisa dialogar com a escola. Mas aqui não, é a mercantilização da educação. A educação precisa ser emancipadora. Pois é, emancipa muita gente. Manda muita gente pro tráfico, manda muita gente pro roubo, manda muita gente, né, pra evasão escolar, pra trabalhar informalmente, vendendo bala na rua, quando poderia ter um futuro brilhante pela frente. Emancipa com 40% de analfabetismo infantil. Enfim, um verdadeiro absurdo, né? Então, o governo, ele se junta às empresas pra formar institutos que treinam profissionais que as empresas precisam, né? Tudo lá, como eu disse, extremamente subsidiado. Programa de habitação, extremamente subsidiado. Pra você ter uma ideia, né, pra desconstruir esse discurso que as esquerdas têm de que, ah, no capitalismo, você precisa ter gente muito pobre trabalhando, precisa ter um proletariado muito pobre trabalhando pra manter uma elite capitalista. Em Singapura, você precisa ter uma ideia. Primeiro, o programa habitacional de lá, ou seja, a casa do pobre de Singapura, ele é um apartamento em Moema. É do tamanho de um apartamento de Moema e da qualidade até superior de um apartamento em Moema e São Paulo. Mais do que isso, vocês sabem qual que é o sinal de pobreza lá em Singapura? Não ter piscina em casa. Não ter piscina em casa é sinal de pobreza. Aqui, meu amigo, no Brasil, primeiro, pobre nem casa tem. Quando tem casa, não tem saneamento básico, ou não tem energia elétrica, ou não tem cama, geladeira, não tem televisão. Lá não. Lá o sinal de pobreza é não ter piscina. É isso que nós defendemos. Que todo mundo cresça. Não que a gente vá lá e deixe todo mundo. Porque qual que é a tese das esquerdas, né? Vamos tirar do mais rico pra dar pro mais pobre e tornar a nossa sociedade uma sociedade mais igualitária. O que que acontece nos governos de esquerda? A elite, amiga do governo, ganha mais dinheiro e os mais pobres ou ficam na mesma situação ou pagam por essas benesses da elite. Ou pior, em alguns governos de esquerda, tanto o rico quanto o pobre ficam piores. Então, ver o exemplo de Singapura é realmente inspirador pra ver como é que as coisas funcionam, né? pra ver como você consegue desenvolver o país e tornar um país. Singapura hoje é muito mais rico do que vários países europeus. Vários países desenvolvidos europeus. E é um pedacinho minúsculo de terra sem nenhum recurso natural que tem, assim, 300% do seu PIB em exportação, em comércio exterior, né? Mesmo no cenário difícil que a gente vive hoje, em que a globalização, o comércio global, né? No qual Singapura se baseia, perdeu força devido à guerra na Ucrânia, mas ainda assim é um país que consegue se manter extremamente rico mesmo com as tensões geopolíticas que afetam diretamente o livre mercado, o livre comércio global. Então, meus amigos, foi realmente um grande prazer ter aula com gente tão qualificada de Singapura e participar do Milken, do Asia Summit e do Milken, que é um dos eventos mais importantes representantes da Ásia. Eu falei representando o Brasil, né? Junto a representantes do Japão, representantes de países do Sudeste Asiático, representantes de países da África, representantes de países europeus, comissões, né? Da União Europeia, porque tem gente que representa países europeus e tem gente que representa a União Europeia de maneira geral. E eu tive a oportunidade de colocar o Brasil no debate do Milken Asia Summit como representante do Brasil e isso muito me honrou de colocar que a gente quer estar no caminho dos países do Sudeste Asiático que estão numa ascensão brutal. Enquanto nos últimos 40 anos a gente não cresceu virtualmente nada, os países do Sudeste Asiático dispararam. E é esse o caminho que a gente precisa seguir. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.